Tá com dificuldade pra limpar chuveiro entupido? Pera aí que eu vou te mostrar como fazer fácil e sem precisar ficar limpando buraquinho por buraquinho. Você só vai precisar de vinagre branco de álcool, um saco plástico bem firme e elástico. Vai colocar o vinagre dentro do saco plástico o suficiente pra molhar todos os buraquinhos do chuveiro. E aí vai prender o saco plástico na cabeça do chuveiro, deixar por 12 horas. Olha só o que aconteceu com esse chuveiro aqui. Isso aqui era o antes, ele tava todo sujo e entupido. E depois do vinagre parece outro chuveiro. Nem parece o mesmo, hein?